Para tirar as bolinhas dessa roupa, eu vou passar a esponja. Vocês vão ver, vai sair tudinho. Não, não, não. Peraí. Pode até tirar as bolinhas, mas vai retornar todo o tecido. Quando a gente passa a esponja, além das bolinhas, ele também puxa outros fiozinhos que não eram para ser puxados, deixando o aspecto penteado. Isso fará com que novas bolinhas surjam ainda mais rápido. Então, a esponja só na limpeza da casa. Essa dica é infalível. Observe como as bolinhas saem facilmente. Para de novo. A lixa, assim como a esponja, também acelera a formação de bolinhas. Porque também puxa fiozinhos. Então, vai lixar sua unha, a parede ou o seu cu. E com a fricção do tecido durante as lavagens e o uso do dia a dia, esses fiapinhos vão se tornando bolinhas. A formação de bolinhas é um processo normal. A diferença é que tem tecidos que formam mais, outros menos, e tem aqueles que nem formam. O cuidado com a peça também influencia no quão rápido elas surgirão. Mas o que usar para tirar essas bolinhas sem danificar o tecido? Sugestão. O papa bolinha é o que eu mais uso. Mas também é preciso saber onde usar. Ele não é indicado para tecidos muito leves ou finos e aqueles peludinhos. Em caso de camisetas e moletons, ele não consegue alcançar as bolinhas muito pequenininhas que normalmente surgem nessas peças. E no caso da camiseta, que é mais fina, ele acabou sugando o tecido e causando um furo, mesmo tomando cuidado. Mas ele funciona muito bem em outros tecidos, e principalmente em peças de tricô, que costumam dar muitas bolinhas. Fora que deixa a roupa com aspecto de nova, sem danificar o tecido ou puxar algum outro fio desnecessário. Porque ele não arranca as bolinhas puxando, mas sim ele as corta. Por isso não interfere nos outros fios que estão do lado das bolinhas. Esse que eu tenho é bem simples e é com pilha. Mas tem outros modelos melhores que carregam ou ligam direto na tomada. Se vocês ficarem interessados pelo Papa Bolinhas, aqui no YouTube tem vários reviews de vários modelos. Só dá uma olhadinha. Já a tesoura funciona em qualquer tecido. É só ter cuidado para não cortar a peça. O problema é o tempo, caso a peça tenha muitas bolinhas. E esse é o método recomendado para tecidos mais peludos e felpudos. A lâmina é complicada, porque em roupas como tricô e com a construção mais aberta, as lâminas vão cortando, além das bolinhas, pequenos fiozinhos do tecido. E esses fios acabam ficando soltos, trazendo o mesmo problema da lixa e da esponja que eu falei anteriormente. Fora o dano causado na peça. Mas se for usar, é melhor deixar para os tecidos de construção mais fechadas e tecido liso, sem textura. E mesmo assim, não passe com força, senão vai rasgar a peça. Caso vocês queiram saber alguns segredinhos de como passar o papa bolinhas ou a lâmina, só deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo para vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada mesmo por ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo e... Fui!